Confira a agenda dos cursos do CQGP para o mês de outubro. Nos dias 4 e 5, curso online de execução orçamentária e financeira no setor público. Também nos dias 4 e 5, curso sobre noções gerais das atividades legislativas. 6 e 7, modernas práticas de fiscalização do ISSQN. 10 e 11, DCTF Web, administração pública. Dias 13 e 14, retenções na fonte sobre pagamento das entidades públicas. 17 e 18, Miroski. Dia 21, dispensa de licitação. 24 e 25, E-Social. E nos dias 27 e 28, curso sobre CIOP. Para fazer sua inscrição e saber mais informações, acesse portal amm.org.br.